A conversa do momento agora é a prisão que a polícia do Rio de Janeiro foi fazer numa favela. Amanhã estarei responsabilizando, eu sou magistrado constituinte da nação, eu determino, eu responsabilizo, ou então não é assunto da minha esfera, eu oficio dentro da esfera fora da minha autoridade que esteja em prevaricação contra o Estado. Agora o Brasil mudou de cara, não é mais político e muito menos bandidos no poder. Políticos e bandidos, de 2003 para cá, são a mesma coisa. Falando político, fala bandido, fala bandido, fala político, são a mesma coisa. Eu provindo do mundo da inteligência, onde ajudei a destruir Cortina de Ferro, União Soviética, Estive presente nas lutas contra todas as ditaduras e regimes totalitários do mundo. Tenho autoridade no que falo, com quase 100 anos de idade, em perfeitas condições físicas, mentais e morais. Porque para persistir diante de Deus, como magistrado supremo de um povo, o sujeito precisa ter essas qualificações. Não na cara maquiada e nem discursos feitos por discurseiros profissionais. Inclusive, eu fui discurseiro para muito político. Enfim, fui para toda a obra. Conheço tudo. E então, a linguagem do poder agora, vocês vão ter de reaprender ela toda. Há pouco eu estava assistindo na Bandeirantes. Uma emissora responsável pela eleição de ser bandido cafajeste ordinário, que está se dizendo presidente do Brasil, mas na verdade é chefe de milícias de quadrilhas de bandidos, na tirania comunista, canibal, transnacional corporativa terrorista de bandidos. Decorem esses títulos. Porque, pelo que eu vejo aí, vai levar tempo depois que os últimos velhinhos, que estão comigo nessa luta, desaparecerem. Porque essa corja que está vindo aí, titulados de doutores, mas não se sentem incapazes de vir umbrear comigo a causa da nação. sepulcros calhados, como dizia Jesus. Doutores meio pau, como nós dizemos no mundo da inteligência. Era desses que a inteligência soviética se constituía. Doutores meio pau, tinha de tudo. Mas não tinha os primeiros computadores do mundo, que eram de carne e osso e cérebro. Estávamos aqui porque sabíamos fazer. A missão era destruir o comunismo na Terra. Falta agora acabarmos com o que a destruição do comunismo gerou. O banditismo como uma metástase em toda a vida civilizada. Como um nódulo dentro do Brasil. Acabando com isso, tem a impressão que Deus vai dizer. missão cumprida para outro lugar agora. Então, eu não estou aqui para prender com ninguém. Eu estou aqui para dizer para os onze ministros do Supremo Tribunal Federal que eu decretei a prisão deles e só se decreta a prisão de bandidos. São doutores meio pau. Porque não sabem ler a constituição da república. Agora começaram a entender um pouquinho. Depois de tantos anos, eu, malhando em ferro frio, como você diz, consegui amolecer aquele miolo, como dizia Puguetes, feito de concreto bem batido, com grampos e pregos. para rejeitar tudo o que possa ser de inteligência. Os excelsos do Supremo são isso. Você não estaria com prisão decretada por eles mesmo. porque o que eu faço com o magistrado de estado é relatar o ato ao Supremo Tribunal Federal em sua competência de corte constituinte em sede de processo histórico no Foro de Soberania. nossos advogados nunca ouviram falar disso. Mas alguns já estão começando a assimilar a linguagem. Aí quando o Supremo Tribunal Federal recebe o protocolo de recebimento é administrativo. Porque nós não temos exercício do Estado Democrático de Direito que a Constituição institui. Nós temos uma baderna de bandidos analfabetos cafajestos se dizendo tudo no esbulho das instituições. E então, o regimento que o Supremo Tribunal Federal em sua competência de corte constituinte deveria ter, ele não tem. Aí foi aquelas brigas. Gilmar Mendes era o presidente no início, quando eu tive de protocolizar a reação de cidadania do povo brasileiro no exercício direto do poder. Eu nunca tinha visto falar naquilo ali, mas o Supremo recebeu. Só que autuou como petição. E aí eu tinha de explicar que não era uma petição. No máximo poderia ser uma provocação a um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. E aí ficou aquilo lá na distribuição do Supremo. Então, eu não sei. Agora pararam de falar. Mas antigamente era eu aparecer e os falarem lá. Isso aí é o que entrou com aquela ação lá. Mas o Supremo já arquivou. Não sabe nada. Bolsonaro só sabe por onde a galinha mija, porque ele, segundo o vídeo que eu tenho aqui, nas explicações que ele deu para o povo na época da eleição, ele disse que desde criança ele era muito afeiçoado a sexo. E aí como não tinha mulher, isso que ele fala no vídeo, não havia mulher na época. Então a gente ia no galineiro, nas galinhas, os mais espertos iam na bezerrinha. Então ele sabe por onde a galinha mija. Agora, fora Bolsonaro, pelo que a gente vê aí no poder, não sabe nem isso. São doutores, os doutores do poder hoje. Não estou falando dos juízes brasileiros, dos grandes advogados que nós temos, os nossos grandes docentes, que estão todos lotando as universidades lá de fora, advogados com suas grandes bancas de advogacia, África do Sul, Alemanha, pela Europa. E eu só não estou lá porque eu assumi um compromisso com o meu querido e grande general, Golberido Cote Silva. Foi ele que, me recebendo, doutor, me fez um militar. O militar é a gema da pedra bruta que o exército, a marinha, a aeronáutica, como formão da disciplina e da hierarquia. Porque, a não ser por essas vias, o homem não se faz homem inteligente. Se faz um bruto, um burro ou um bandido. Se não fosse assim, Deus não diria na doutrina cristã que produziu a civilização brasileira. O soldado é ministro de Deus, portador da espada para devolver para o inferno os demônios que perturbam a humanidade. Então, o compromisso assumido com o meu general. Ele não está no corpo físico que eu apresento aqui. Mas, em espírito, eu sei que ele está por perto. E eu não poderia falhar a promessa. Quando toda a equipe do Golberi, que era da inteligência privativa da presidência da república, foi chamada pelo querido amigo João Figueiredo, para receber a informação de que o regime militar tinha encerrado a sua primeira fase. E que nós poderíamos vir a ter perseguições sérias. Ele ofereceu, então, colocação para a gente. Eu não quis. A maior parte saiu do Brasil. Todos tinham estatura para viver em qualquer parte do mundo, como profissionais dele. Eu não quis. E, por isso, contei para ele porque não ia. Eu sou herdeiro. Eu sou herdeiro. Acredito que único, porque os outros todos estão indo embora. Da marcha da família com Deus pela liberdade. Não houve revolução no Brasil em 64. Foram as mulheres brasileiras. Que é o impacto do comício das diretas, já do dia 13 de março de 1964, quando o comunismo chinês canibial, que está aqui agora, com o Jean Goulart e o Leonardo Brizola, da Janinho Quadros. Enfim, os comunistas maoístas da época. No comício da Central do Brasil, declararam o Brasil um país comunista maoísta. Tem dois comunismos. O comunismo marxista, que era o da União Soviética, e o comunismo maoísta, que era o do Mao Tse Tung. Os nossos comunistas aqui quase todos eram maoístas. Esses cristãos agora não são nada. São simplesmente analfabetos, vagabundos, malandros, aninhados no erário público. Mas, naquela época, tinham pessoas respeitáveis, de cérebro. Então, as nossas mulheres, depois do dia 13, daquela ofensa direta na ação, que eles diziam que tinham reunido na Central do Brasil mais de 5 milhões de pessoas, as nossas mulheres brasileiras, lideradas pela Dona Melinha, uma professora aposentada, esposa de um tenente brigadeiro. O primeiro ato delas foi Dona Melinha e uma colega foram à Rede Globo conversar com o Sr. Roberto Marinho, porque elas entendiam que tinha de sair pela Globo para levantar as mulheres do Rio de Janeiro. Explicaram o que elas queriam fazer. O Dr. Roberto Marinho, sensato como sempre foi, disse para elas, a causa é de todos os brasileiros e da Rede Globo por excelência, tanto que vocês estão aqui. Só que vocês vão me perdoar, mas eu não vou colocar vocês no ar agora, porque eu coloco vocês no ar. Eu sei que vão empolgar a nação, mas vocês saem ali na rua os bandidos matos. Então, reúna umas cinquenta mulheres ali na frente, na praça ali, e aí eu mando os repórteres lá cobrir o movimento. Já cinquenta mulheres, já vocês ficam protegidos. Na semana seguinte, Dona Melinha tinha quinhentas e vinte mulheres ali, onde o Dr. Roberto Marinho tinha mandado elas se reunirem. e foi assim que começou, então, a marcha da família com Deus pela liberdade. Que daí, meu grande comandante mestre, transformou no projeto de nação, que ele dizia, estamos com cinco séculos de história, mas somos uma população. Nós não temos nada que nos identifique como nação, porque continuamos uma colônia subdesenvolvida, paternalizada, pelos Estados Unidos da América. Os nossos governantes, quando assumem, a primeira viagem deles é para os Estados Unidos, para pedir a benção do Tio Sam. e depois para a Europa, para se apresentarem lá, para dizer que a colônia ainda existe. Não temos chefes de Estado que assumam e convidem os outros chefes de Estado para sua posse. Então, não temos um povo. É uma população. e precisamos ser um povo. Então, para ser um povo, nós temos de ter um projeto de nação. Para formar uma religião, o teólogo precisa ter um projeto de espiritualização. No caso, é a Bíblia e as denominações de fé que delas se derivam. para formar-se uma nação, também é a mesma coisa. Você tem de ter uma doutrina. Nós tínhamos a doutrina cristã da colonização do Brasil, mas ela não tinha sido suficiente para nos dar a consciência de povo. No dia 19 de abril de 1648, nasceram as Forças Armadas Brasileiras na nação que nasceu também naquele dia. Um fenômeno muito, muito particular na humanidade. Somos a única nação militar do mundo por gênese histórica. A nação brasileira nasceu militar. O negro Henrique Dias, o índio Henrique Camarão e os demais colonos da escravidão, das tribos de índios, com os colonos vindo de Portugal, se juntaram. E não teve holandês, não teve inglês, não teve francês, não teve espanhol que os resistisse. na base da flecha da pedrada e do facão, eles disseram esta terra brasileira é nossa. E dali pra frente nunca mais entrou ninguém aqui. Imagina o que eles fizeram. Então assim, o golpeiro ensinava a nós. O Brasil é um país que tanto faz ter um milico ou um civil dirigindo a nação, não altera em nada a gênese meritória do poder. Porque ele é sempre civil e sempre militar. não desconjuga. É como o óvulo fertilizado pelo espermatozoide. Gera depois, às vezes, até um gigante, dois metros de altura, 150 quilos. Mas a gênese dele, que estabelece o mérito para a decisão de um magistrado, é a fusão do espermatozoide com o ovo. Assim somos nós. A nossa gênese é a fusão da sociedade civil. Ou seja, a índole nacionalista civil com o dom especialíssimo militar. Não se separam no Brasil. Essa gênese desintegrando a civilização brasileira em busca do seu núcleo gerador, se chega a isso. militarismo com o civilismo fundidos, formando uma população. Que passaram, então, a ser chamados de colonos brasileiros. Até o dia 7 de setembro de 1822, quando D. Pedro II, aliás, D. Pedro I, deu o grito lá na margem do Rio Ipiranga, e os portugueses ouviram lá do outro lado do mar e respeitaram. E, então, a marcha da família com Deus pela liberdade, promovida pelas mulheres brasileiras. Colberido Cote Silva, com os seus homens, entre os quais eu me incluía, criamos, então, o ideário da Revolução de 64. O início era um movimento patriótico pelo projeto de nação. Mas, aí, ficava meio difícil para a nossa dialética daquele momento. Então, ficou oculto, e eu acho que ali foi o nosso erro. E aí, começou a prevalecer, mas aí não era ideário da Revolução de 64. Já começou, é a Revolução de 64. E aí, a bandidagem da época, começaram a se levantar para fazer paderno. E com o militar não se brinca. Quando eles não são civis, como são os nossos militares aqui, os militares costumam realmente se exceder. Os militares costumam, quase 100% das vezes no poder, impor regimes ditatoriais, regimes de força. Não é o caso do Brasil. O Brasil passou várias vezes pelo governo militar. Mas, se os militares assumiam o poder, colocavam a casa em ordem, imediatamente entregavam para os civis, e eles abacalhavam tudo. Porque os nossos militares são civis. e quando todo mundo começou a se debandar, e as forças armadas começaram a silenciar, se recolhendo para os quartéis. E aquilo que nós tínhamos construído de 64, 85, que não era pouca coisa porque a imprensa do mundo colocou em manchete o Brasil com o título Milagre Brasileiro. Porque as nossas obras, o brasileiro é assim, quando ele faz a coisa, ele extrapola do normal. Então, a maior usina do mundo era na Rússia, a maior usina hidrelétrica. Aí nós suplantamos a da Rússia e suplantamos também a usina do Egito com a nossa Itaipu. Fizemos um oceano com a nossa Itaipu